Bom, hoje eu sou a minha cantante e produtora, eu digo só, eu vim de cinco anos. A minha carreira como produtora de artista começou há três anos na escola, mas vim de alguém com um amigo conosco. Eu tenho um interesse muito de música, então eu não comecei com nenhum grupo de rap, no qual eu tenho a tarea de gravar e gravar, depois com o meu programa FL Studio, eu comprova o que eu chamo E-Mil, então eu não comecei. Eu formo um grupo de rap, saque algum cantante na rádio, eu tenho um astro que eu tenho um tipo de sucesso, eu sempre me motivava para seguir. Eu sou uma temporada imitada também, eu comecei na semana que eu chamo Sonos, como uma banda do Entertainment Band. Daí nós trago uma peça que passou a nós, que vim pegando, e não saí que eu tenho um bom amor com mim, que não vai em câmeras de socha, que eu tenho que fazer uma coisa que eu tenho que produzir. Nós conseguimos fazer uma música, basicamente, para seguir a música, e nós conseguimos fazer uma música, e nós conseguimos fazer uma música. Nós conseguimos fazer um álbum que é chamado Marduga, que é completamente outro fordido que não é. Nós conseguimos fazer isso. Nós tivemos um grande sucesso. Nós conseguimos ter contato com diferentes artistas, e nós conseguimos fazer um campo de Ares 91. Nós começamos a trabalhar com Mason, com Ares 51. Nós conhecemos M.Rice. Então, nós começamos a trabalhar um pouco diferente. Dom, Levi e Silvani, nome e Silvani. E eu... De tempo, nós começamos a trabalhar em uma barbershop, tudo e fruto, todo o mundo. Nós temos sempre que ganhar. Eles precisam fazer uma barba aqui. Mas também tenho que fazer uma barba aqui. Também, nós temos que fazer uma barba aqui. Eu cabe ao mesmo tempo na aula de Londro, que foi dentro de casa de Bacca. E depois, eu começamos a fazer uma música de Ritmo Comina. Um cantante de Ritmo Comina em Rio de Janeiro, I'm going to play a lot more, a little bit more. So the song was that was fun. You know, was going to play with one of the songs... ...and a little beat could not be a big one. Então, essa é a primeira série que eu vou produzir.